Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta E, gurizada, dessa vez eu vim parabenizar o Guilherme Fonseca O Gui Fera, para quem não conhece Ou eu acho que todos os fãs de PES conhecem o Mito Gui Fera Que já jogou comigo aqui no canal Que foi lá no PES 2016 E tocou uns 5 e 4, 4 a 0 nos dois jogos que a gente fez E o cara foi campeão mundial, velho Primeiro brasileiro campeão mundial no jogo Pro Evolution Soccer Então eu vim aqui parabenizar ele Para quem não sabe, estava rolando a PES League Onde o Gui Fera foi um dos melhores, né Então foi jogar o Mundial E aí no fundo eu vou estar mostrando para vocês alguns lances do jogo E cara, ele destruiu o adversário Ele levou para a prorrogação E o adversário dele era um cara muito bom Ele levou para a prorrogação Ele levou para a prorrogação E o segundo o golfe de PES Ele levou para o Lyme Fonseca Ele levou para o primeiro gol O Brasil tem que ter um gol, nós temos um gol, nós temos um gol! Vivera, meu povo! O Storlach tem que ter feito! No máximo Brasil! Brasil celebra, amigos, pela primeira vez na história da Best League! O campeão é brasileiro, amigos! A Vivera do Brasil é campeão! Ela é corajora! Ela é descapocionada, amigos! Eu quero dizer, ele está em risco! Ele tem que ter feito! Ele tem que ter feito! Obrigado por ter feito! Era o italiano! Era o Ettorito97! O cara também jogou demais! No final, acabou dando Guifera! Ele vai receber amanhã a premiação! Vai ser antes da partida da Champions League! Olha que honra, né mano? Olha que honra! E vai receber a premiação de 200 mil dólares! Convertendo isso, dá 650 mil reais! Então, cara, Guifera! Muito merecido, velho! Isso aí só mostra o ótimo trabalho que tu vem trazendo aí! O ótimo desempenho! Toda a prática! Todo o treinamento que tu faz diariamente! E vem ganhando também todos os torneios que tu joga aqui pelo Brasil! Então, isso aí só foi o espelho do teu ótimo trabalho e desempenho nesse jogo Pro Evolution Soccer 2017! E eu quero ter a honra de jogar contigo novamente no PS 2017! Enquanto tu jogou, acho que foi no 2015 ou 2016! Mas eu quero jogar de novo contigo aqui no 2017! Quero ter a honra de jogar com o campeão mundial de 2017! Então, isso aí Gurizada! Esse vídeo foi mais pra parabenizar o Guifera e mostrar esse ótimo jogador de Pro Evolution Soccer aqui pra vocês! Deixem nos comentários aqui as suas congratulações, seus parabéns aí para o Guifera que o cara merece! Representou o Brasil e trouxe esse caneco aí pra nós! Valeu, Guifera! Tamo junto, mano! Isso aí, Gurizada! Quem não conhecia o canal ainda se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer! E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo! Falou!